Assim como vocês, uma antena ancestral! O mar de onde eu vim, o mar de onde eu vim... O mar de onde eu vim, o mar de onde eu vim... Oi, tem areia, oi, tem dureza e tem pureza lá no fim... Me presenteia com a beleza da incerteza que há em mim... É calmaria, é euforia, a luz que cega a escuridão... Intensidade tem a dosagem, cabeça voa e os pés no chão...